Cheia de penas Cheia de penas Cheia de penas E oceano de loucura Quando oscilava o nosso mundo Eu perdi o golpe de base O gosto de aventura Ai, meu amor Amargo, doce, de sombra Amor, amor, a chuva Amor, amor, a exalme Amor demais Amor eterno E quanto mais o tempo passa E quanto mais a vida aflou E quanto mais se perde a graça Do que tu foste e daquilo Mais a ternura nos aperta Mais a palavra fica certa Mais o amor, toma lugar Amor sem os mais depressa Mas nos teus olhos a promessa Vai-se cumprindo De vega Ai, meu amor Amargo, doce, de sombra Amor Amor, a chuva, amor, a exalme 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 Ai, meu amor O amargo doce De churante amor Amoracho, fala amor Amor ai, sol maior Amor demais Amor eterno 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 Amém.